A CIDADE NO BRASIL Vamos comemorar. A gente mandou bem hoje. O Fury tá certo. O Tony fez muita coisa por mim. Eu devo só ele. A todo mundo. Deve? Devo. É que... O Sr. Stark me deu a chance de crescer. Ele queria que eu fosse melhor do que ele. E o Fury quer que eu seja mesmo. O que você quer, Peter? Como assim? O que você quer? Ah. Eu não sei. O que você quer? Você, Peter Parker, agora. Eu sei que tá pensando nisso. Eu tô querendo curtir a viagem, tá? Eu tô querendo voltar pra viagem com os meus amigos. E subir no topo da Torre Eiffel. Com a garota que eu gosto. Dizer pra ela o que eu sinto e... Dá um beijo nela. Ah, não soa, não. Você não vai fazer isso, não é? Não, não dá. Por que não? Por que eu já tenho responsabilidades demais. Comentando? Pode ir lá. Ai, caramba. Obrigado mesmo. O que é isso? Isso é... Os óculos da Edith, é? E tava no chão? Põe no rosto pra ver como fica. Sério? É. Eu gosto dos óculos. Eu posso ser sincero com você? Pode. Cara, ficou ridículo. Ah. Talvez tenha uma versão em lente de contato. Usa você. Não, o que é? Experimenta. Eu não quero, eu não quero experimentar. Pode colocar. O que você achou? Para o próximo Tony Stark, confio em você. Para o próximo Tony Stark, confio em você. O quê? O Sr. Stark deixou um bilhete com esses óculos. Para o próximo Tony Stark, confio em você. Eu ainda não entendi. Quantas limonadas você já tomou? Ele conhecia todos os meus erros. Eu acho que ele já sabia que eu não tava pronto pra uma coisa assim. E por que ele daria pra você? Porque ele não confiava em mim com a Edith, mas achava que eu devia escolher. Faz muito mais sentido. Ele sempre soube que eu ia escolher o certo. E achou melhor não dar pro Fury, porque o Fury daria a Edith pra ele mesmo. Nesse caso, eu acho que você tá certo. Beleza. E o mundo precisa do próximo Homem de Ferro. E eu não posso ser. Eu sou um garoto de 16 anos do Queens. Tem que ser um adulto que tem experiência. E seja bom que nem Tony Stark. Que nem você. Não, Peter. Para. Não. Edith. Oi, Peter. Oi. Então, é... Eu quero transferir o seu controle para Quentin Beck. Peter, o que você tá fazendo? A coisa é certa. Toda transferência requer confirmação. O Stark deu os óculos pra você. O Stark me deu uma escolha. E eu tenho que escolher, tá legal? E eu tô escolhendo. Você é um soldado, um líder. Venceu os elementais. Salvou a minha vida. E salvou o mundo. Tá? Ele ia querer que fosse seu. Aguardando a confirmação. Eu confirmo. Bem-vindo aos Vingadores. Combinou. Obrigado. É uma honra. É. O senhor Stark quer gostar de você. E aí? Vai pra onde? Encontrar a MJ. Boa sorte, garoto. Acho que tem 50% de chance. Você é meio esquisitinho. É. Até mais, cara. Até.